Porque o profissional tem que ter uma base, né? E nossa área, como você falou, é uma área que tem forte impacto na inovação tecnológica. Então, ele tem que se manter sempre atualizado nas novas tecnologias. E ele tem que se manter também atualizado nas novas legislações que vão chegando aí e que vão gerando impacto. Não adianta o profissional ter uma base técnica em legislação e ele não acompanha a legislação. Então, o profissional tem que ser estudioso, ele tem que acompanhar as novas leis que estão chegando aí. E o profissional que estava capacitado, que ele estava ali acompanhando as leis, que ele acompanhava as lives da gente, a SSG, ele conseguia dar a linha para o seu cliente, conseguia mostrar para o proprietário do imóvel oral, não, é assim, não, não mudou, mudou, não mudou, agora é assim, agora não é assim. E vão chegando as novas leis, pessoal. O Sintet está chegando aí, o Reúbe chegou aí com força, vão chegar novas leis. O cadastro urbano, cada vez mais, ele vai tender a ser mais regulamentado do Brasil, né? Essa é uma tendência, a gente não sabe quanto tempo que vai ser para a gente ter aí a regulamentação ideal para a gente exercer o cadastro no Brasil, mas as legislações estão chegando. E o profissional técnico, ele tem que ficar atualizado na legislação, assim como também a parte tecnológica, né? Você tem que estar capacitado e você tem que se manter capacitado, porque a nossa área é uma área que é uma velocidade muito grande. E aí Tchau, tchau.